Música Amanhã bem cedo pego meu burrão Cortando estradão vou rever minha terra Consolar mamãe que ficou chorando Sempre me esperando no rancho da serra Quero olhar nos olhos daquela cabocla Que quase louca me assistiu partir Quero entre os vaqueiros estalar pinhola Cantar de viola e também sorrir Música Quero ver um galo desse bem comum Anunciar mais um fim de madrugada Com satisfação quero ver papai Na hora que sai levando banquinho Pra sentar na sombra do grande andiqueiro Que tem no terreiro do velho ranchinho Quero consolar as almas cansadas Revivei magoadas com minha partida Quero contemplar os campos em flores Junto aos amores que tenho na vida Com aquela cabocla doce amada minha Lá na igrejinha quero me casar Vê dos meus velhinhos cuidarei bem forte Até que a morte vem nos separar Música 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 Música